Mais 20 milhões de reais vão ser liberados para socorro e assistência às comunidades afetadas pelas secas e pelas chuvas no Brasil. Na semana passada foram repassados 60 milhões de reais para atender a quase 4 milhões de pessoas atingidas por estiagem no Nordeste. E para ajudar as 276 cidades atingidas por fortes chuvas, será lançado um programa de prevenção de desastres naturais. A política nacional de defesa civil possa priorizar as ações de prevenção, inclusive definindo de forma mais clara as responsabilidades dos diversos ministérios em relação a essas intervenções. Já está definido que o Ministério das Cidades ficará com as responsabilidades das ações relativas a micro e macro drenagem, proteção de morros, reforço de encostas. E o Ministério da Integração ficará com todas as ações voltadas para a contenção de cheias, erosão fluvial e erosão marinha.